Olá, eu sou o Sibam Machado e este é mais um vídeo para o jornal Estado Acre. Bom, este episódio da fala do presidente Lula durante sua visita à Etiópia, comparando o genocídio que o governo de Israel pratica contra o povo palestino, na minha opinião, é uma fala, para cima de tudo, humanitária. Lula está sendo humanitário em pedir veementemente o fim do ataque brutal do genocídio que Netanyahu, que é o presidente de Israel, pratica contra o povo da Palestina. A reação de Netanyahu contra Lula é politiqueira, é politicagem, que quer todo mundo a seus pés, dizendo que o genocídio que ele pratica contra um povo indefeso, sem nenhuma condição de reação, passando fome e sede e necessidade, e ele chama aquilo de guerra, e quer que o Brasil e todo mundo apoie isso. Portanto, Netanyahu é um genocida e o presidente Lula simplesmente está pedindo ou exigindo que se suspenda imediatamente o genocídio contra o povo palestino. Parabéns, o presidente Lula, e temos aqui a obrigação de apoiar a sua posição, que sempre foi franca, direta e objetiva, em exigir que todas as guerras, que se leve a paz no lugar de se levar guerra, que se encerre todas as guerras. Então, parabéns aí, presidente Lula, por sua postura e sua coragem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.